Salve família, tranquilidade, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus, e bem-vindos aí, mano, a mais um vídeo. Mano, é o seguinte, hoje eu parei pra pensar, pensei, repensei, pensei mais um pouco, porque falei, tô em 2020, tô iniciando umas gameplays no Free Fire, tô aprendendo. Agora, como é que será que funciona a comunidade quando pega alguém que não manja jogar? Eu ouço muitas pessoas falando mal do jogo, mas será que as pessoas realmente não são legais? Então, mano, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui no botão de gostei, se inscreve se você não for inscrito, que isso conta muito, hein, mano? Ó, vamos lá, meta de 4 mil, só você pode me ajudar, hein, mano? Então compartilha esse vídeo aí com o amiguinho, e só nós, vamos lá, mano, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente eu vou encontrar players mais novos, assim, na Free Fire, e mais novos que eu falo é, tipo, é, geração, aquela geração, como é que você diz, deu branco? Aquela geração mais Nutella, um pouco mais nova também, tá ligado? Aquela geração um pouco mais menorzinho, tá ligado? Criança pequenininha de idade, sabe? Então, mano, vamos lá, só Deus sabe o que vai acontecer, meu querido, mas eu conto com você. Vamos lá, vamos lá, bora ver como é que vai ficar essa gameplay. Vamos lá, primeiro de tudo, eu vou começar com dupla, beleza? Depois eu puxo um squad, mas vamos começar com dupla, porque, mano, vamos lá, vamos com calma, que eu também tô com medo, pode acontecer. Então, vamos lá, vamos jogar e vamos ouvir o que vai dar. Alô? E aí, mano, vocês tão me ouvindo aí? E aí, mano, vocês tão me ouvindo aí? Alguém tá me ouvindo aí? Tá vendo? Aê, moleque, beleza? Mano, é o seguinte, eu vou avisar aqui no começo da partida, eu ainda tô aprendendo a jogar, beleza, mano? Eu vou seguir vocês, tá? Ah, então já era, fechou então, aí, ó, squad perfeito. Vamos upar a conta dos caras aí agora, então. Mano, eu não vou ser o líder, na moral, eu não manjo mesmo, tá? Vocês que escolhem, mano, só vou seguir. Bora, bora, bora. Mano, eu vou entrar aqui, deixa eu ver, não achei nada ainda. Achei uma arma aqui. Opa, achei duas arminhas aqui, boa. Beleza, aonde tá? Perda a escada. Perda a escada? Beleza. Ah, beleza, gente, boa, boa. Caraca, mano, estourou, valeu. Mano, é o seguinte, tem gelo aqui, ó, eu vou passar pra alguém porque eu não sei usar gelo, mano. Alguém quer usar? Alguém quer usar? Ó, eu vou mandar aqui, peraí. Tô, pega aí. Beleza. Aí, qual que é o segredo, tipo, que os caras falam pra dar headshot mais fácil aqui? Tipo, os caras falam a capa, uma... Eita, bexiga. Eita, mano, tem um pinguim aqui, velho. Tá prelo. É, caramba. É, eu vim aqui, né? Tá meio bugado a sua voz, mas dá pra entender mais ou menos. O pinguim entra, pinguim entra, põe gelo. Ah, pode crer, mas ele sumiu, mano. E eu não peguei gelo, não, velho. Deixa eu pegar um capacete, mano. Planador. Caraca, eu só tô recebendo mensagem aqui, tiro na cabeça, mano. Ah, pô, esse cara é bravo, mano. Tropeçou, foi? Eu dei pra sair, cara. Putz, grilo, tu saiu, mano. Caraca, velho. E saiu? Nossa, mano. E agora já era? É? Nossa, que mancada, mano. Putz... Mano, tem alguém atirando nele, velho. No personagem dele desaparecido da vida. Ô, Enzo, tá ouvindo nós? Eu acho que o Enzo multou a gente, hein. Mano, se pá, tem alguém lá atrás, hein, mano. Na moral. E é de boa andar separadão assim mesmo? Mano, eu tô com uma arma pesada aqui, velho. É tipo uma grandona, tá ligado? 40, alguma coisa, sei lá, bicho. Essa arma aqui, ó, na minha mão, 40, não... Deixa eu ver, qual? MP40? Mas ela não mira, né? Não, mas tu tem que jogar... Tu tem que jogar uma que não tira e uma que não... Entendeu? Porque se o cara ir atirar de perto, tem que atirar com essas que não tem mira. Dá mais bala ligeira. Ah, pode crer. Aí, ó, tu solta essa 12 aí, ó. Essa lá na costa. Aí eu uso aquela... Aquela lá. Essa aqui, ó. Beleza. Peraí, como é que eu ainda não sei soltar essa bexiga não, velho? Calma aí. Beleza. Aí, tipo, de perto eu uso a MP40. Beleza. Drone foi ativado. Aonde, aonde? Tá preu, eu tomei, mano. Ah, meu Deus. O cara tá aqui, ó, hein. Meu Deus. Nem nas costas, mano. Ah, de um capão, hein. Ah, veio outro, mano. Tá, bexiga. Tá preu. Os caras... Os caras fritou, eu. Os caras fritou, eu, bicho. E aí, mano? E aí, velho? Beleza? Ô, aleluia. Alguém tá falando comigo? Aí sim, hein. E aí, cara? Beleza, mano? Ô, beleza, mano. Caraca. Aí tá bem... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora sim, bicho. Alguém falando comigo, eu tô animado agora, jogando. Também. Tá mó triste, porque o chupaxi ninguém falou comigo. Não, eu tô falando sério mesmo. Você também tá falando sério? Ah, mano. Que da hora, pô. Eu vou ali chorar, cara. Aquela merda, bicho. Pisa não, cara. Pisa não. E aí, mano? Isso da hora? Como é que tá? Olha, é o seguinte. Eu preciso ser muito real aqui, hein, velho, pra vocês. Eu não sei jogar. Muito, muito, cara. Não, não. Eu tô falando sério, velho. Eu tô falando muito sério. Isso não é uma trollagem, tá bom? Eu vou seguir vocês, ó. Eu vou seguir vocês, mano. Porque eu não sei. É sério, mano. Se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito contente, mano. Beleza. Vamos ver qual que vai ser, então. Se vocês não sabem mesmo, eu tá metendo louco. Mano, na última partida, eu caí com os caras. E os caras foram em um lugar lá, mano, onde tava indo muita gente, velho. E a gente perdeu muito rápido, mano. Porque eu não... Eu não... Aqui também é mil grau? Aqui já tem gente já, velho. Poxa, aí vocês quebram... Aí vocês quebram o barril do cara, velho. Nossa, eu... Agora você não quebra o cara, né? Não, é... Caraca, vocês estão achando que eu tô de brincadeira, né, velho? É sério. Eu vou matar geral. Ah, tá de boa. Eu tô com uma granada. Já dá pra fazer alguma coisa. Já, já tô com uma granada. Ó, tem cara. Eu vou ficar sozinho aqui. Caraca, bicho. Só ficou pistola aqui, mano. Tá cheio, gente. Tá cheio, gente. Tá cheio, gente. Não, mano. Eu não vou ficar com gelo porque eu não sei usar. Achei um cara, mas aí... Ele botou gelo. Rá gelo, rá gelo. Tenente. Tenente, eu tô tomando, tenente, nas costas. Pega aí, cara. Pega aí. Ai, tomei, tomei. Pera aí, pera aí. Tá pra salvar. Tacou, vai, tacou. Tô, tô. Eu tenho um cara, pera aí. Ô, Cacilda. Que susto, velho. Pera aí, consul, velho. Pera aí, pere aí. Pera aí, pere aí, pere aí, pere aí, pere aí mesmo. Cadê o cara que tava comigo, bicho? Valeu, velho. Eu também tô com o cão. Boa, moleque doido. Tu joga muito. Mano, eu matei o cara monstro, velho. É muito emoção pra mim matar um cara mestre. Como assim? Cadê o cara? O que é um cara mestre? O que é um cara mestre? É um cara que tem a pata de... Usa uma camisa de mexe, camisa vermelha. Ah, entendi. Tá aqui, ó. Calma aí que tem umas paradas aqui, ó. Boa, isso aqui é pra recarregar, né? A vida. Tá prelo. É, ó. Tem um emotivo aqui, ó. Parabéns, eu vou ser. Tá se mentirando, né, garoto? Tá se mentirando, né, garoto? Tome sozinho aqui, ó. Tome sozinho. Esses caras tão me sacanagem. Prané pra vocês. Tá me sacanagem comigo, né? Ai, caraca. Por que que só eu tomo tiro, velho? Ninguém toma tiro aqui nessa miséria. Ai, não, mano. O cara tá de calça e gelé. Cala a W... A MP40 e a WN que ele tá. Bota gelé aí, bota gelé aí, bota gelé aí. Bota gelé, bota gelé. Vai, vai. Cadê? Dá pra salvar. Dá pra salvar. Olha, ele correu pro outro lado, mano. Vai que eu distraí ele. Cadê ele aí que eu encerrou aqui. Mano, ele correu lá pra outra casa, lá atrás. Ele tá nessa casona aqui, ó, do lado, ó. Lá atrás, ó. Ele correu lá pra trás, ali, ó. É... É, essa casa aqui atrás, aqui, onde eu tô indo, ó. Eu não sei o nome dela. Ah, ele tá aqui atrás da lixeira, bicho. Ele tá aqui atrás da lixeira, aqui, ó. Olha lá, viu, viu? Nossa, o que que foi isso? Tô indo, tô indo, tô indo. Ele tá aqui do lado, ele tá aqui do lado. Boa, garoto. Ih, eu não tenho... Eu não tenho medkit. Ferrou-se. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu não tenho medkit, mano. Fudeu. Eu tô. Pô, quer dizer, ferrou. Ah, tomei de novo, mano. Da onde que esse cara tá, velho? Ah, ele ali, ó. Que gay. Filho da rei e parigas, velho. É, porra lá. Dá pra salvar. Tô correndo, tô correndo. Ele tá aqui comigo, mano. Você correu pra cá. Correu pra trás da casa. Ele tá se rilando, provavelmente. Eu disse, cadê o outro Zezinho? Ele tem medkit. Ô, alguém tem medkit aí, mano? Tô muito fudido errado. Olha, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui atrás do gelo dele. Tomei. Ah, mano. Para com isso, velho. Que isso, mano? Pô, desgrilo. Olha o cara aqui, velho. Tá com nós aqui, ô. Tá com o Lucas aqui. Correu pro outro lado. Ele tá derrubando nós, só. Vem, Zezinho. Adeus, grupo. Ele deve tá mais bravo ainda, porque eu não tinha nada pra ele pegar, velho. Eu só tinha coisa ruim, mano. Poxa, Zezinho. Ele tá bugado. Ô, oxi. Ô, 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 tenente. Ô, tenente. Ô, tenente. Vai tomar um cocão, ele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí, lascou. Tá tomando saudade? Tá tomando saudade? Puts, grilo. Caraca. Ô, rapaziada. É o seguinte, mano. Eu vou sair aqui, velho. Mas valeu aí, ó. Obrigado mesmo aí, vocês que jogou comigo, mano. Beleza? Ó, é o seguinte. De verdade, eu não sei. Eu tô fazendo um vídeo aqui, porque eu queria conhecer como é que funciona a comunidade do Free Fire. Eu ouço falar muito mal, tá ligado? E aí, eu entrei pra saber como que vocês tratam as pessoas que tá começando. E foi muito massa, viu, mano? Continua assim vocês, rapaziada. Eu vou me despedir por aqui, beleza, mano? Tamo junto. É de sua mesa, é de sua mesa. Beleza, demorou, mano. Pode mandar convite e depois eu vou adicionar, tá bom? Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado mesmo. É nóis, hein? Valeu. Valeu. Bom, família. É isso aí, mano. É, você viu como é que é. Eu fui recebido aí por um squad e por uma dupla, mano. E os moleque, ó. Filé, da hora. Gente fina. Valeu mesmo. Eu falei que eu não sabia jogar. Eles não levaram em consideração. Pensaram que eu tava zoando. Mas quando na verdade é real. É verdade. Eu não sei jogar mesmo, tá ligado? Então é isso, família. Valeu, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Ó, comenta aí, mano. Bora 4K. É nóis. Conto com você. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.